Como é que pôs no mundo essa pobre coisica? Vou correr o mundo afora dar uma canjica Que é pra ver se alguém se embala o ronco da cuica E aquele abraço pra que Deus que Deus dará Não vou duvidar, ó negado E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó negado E se Deus me dá E se Deus negar, ó negado Eu vou me indignar e chegar Deus me fez um cara fraco Destentado e feio Pele e osso simplesmente